O menino colocou o mármore no chão e o mármore rolou para longe automaticamente. Graças a isso, seu pai descobriu que o apartamento estava seriamente inclinado. E toda a família deles mudou-se para lá no dia anterior. Quando ele foi trabalhar, Don Won acessou a internet para ver se mais alguém neste prédio descobriu esse problema. Seu colega também criticou este apartamento por estar muito degradado. Don Won se arrependeu de ouvir isso. Ele trabalhou duro por 13 anos, mas comprou um apartamento com defeito. Voltando para casa, ele tentou puxar a janela para ver se havia algum problema. E depois colocou o mármore no chão para testá-lo, mas descobriu que o apartamento não estava mais inclinado. Naquela noite, choveu forte em Seul. Havia uma rachadura séria do lado de fora do apartamento. Também havia sinais de leve colapso, fazendo com que a porta de vidro fosse esmagada. No dia seguinte, Manson descobriu a primeira porta de vidro quebrada. Quando ele o tocou levemente, a porta de vidro imediatamente desmoronou. Quando Don Won estava prestes a ir trabalhar, ele também descobriu uma nova rachadura no estacionamento. Ele achou o problema muito sério, então ligou imediatamente para o gerente do apartamento para saber. Na esperança de que eles viessem verificar e consertar. Mas isso requeria o consentimento de todos. Então Don Won convocou todas as famílias. Mas a maioria disse que se as pessoas souberem que o apartamento tivesse problemas de qualidade, isso afetaria o preço de venda. Além disso, o apartamento inclinado dificultava a abertura das janelas, o que não era um grande problema. Isso não era motivo de preocupação. Naquele dia, Don Won ligou seus colegas de trabalho para uma festa de inauguração. Mas naquela noite eles estavam todos bêbados, então eles dormiram na casa dele. Na próxima manhã, a esposa dele saiu para comprar coisas e percebeu que se esqueceu de trazer a carteira. Então mandou o filho correr para buscá-la. E Sang e Ion dormindo na casa de Don Won de repente, lembrou que ele tinha que ir a um casamento neste dia. Então, ele imediatamente desceu as escadas correndo para chamar um táxi. Nesse momento, o prédio de apartamentos estremeceu violentamente. Também havia rachaduras no solo. Então o apartamento começou a desabar. Don Won acordou e olhou ficando choque. Menso estava no telhado, e disse rapidamente ao velho oposto para ligar para o 911. Depois de dizer isso, o apartamento desabou no chão. E Sang e Ion, que estava sentado no táxi, também foi levado embora. Em um piscar de olhos, todo o prédio caiu do chão a uma profundidade de centenas de metros. Também havia um buraco enorme no chão. O apartamento caiu no meio do caminho e enterrou. Don Won achou que o terremoto havia acabado. Ele abriu a porta e ficou chocado com a visão diante dele. O prédio de apartamentos de repente continuou a cair. O táxi em que Seung Ion estava sentado também caiu do chão para o telhado. Em seguida, caiu do telhado para o quinto andar da casa de Don Won. Felizmente, Don Won o pegou a tempo e o puxou para fora. Neste momento, Don Won de repente ouviu um grito de socorro. Ele pensou que era sua esposa, então ele deixou Seung Ion e fugiu. Quem diria que foi uma colega que dormiu na casa dele no dia anterior. Seu de repente apareceu um buraco gigante. A equipe de resgate amarrou cordas e se preparou para descer para o resgate. Mas a terra ao redor continuou caindo. Então eles tiveram que abandonar este plano. Em seguida, eles usaram drones para voar pelo buraco para verificar a situação. Mas no meio do caminho, de repente perdeu o sinal e caiu no telhado. Quando todos presos no buraco viram, eles imediatamente souberam que estavam trabalhando em um plano para resgatá-los. Mas o buraco era muito profundo. Pelo menos 500 metros. Com base em sua força, era impossível escapar. Nesse momento, eles ouviram um barulho no galpão da cobertura. Quando eles abriram, viram que era Seung Tai, filho de Menso. Aconteceu que ele estava escondido cá para fumar. Seung Tai viu essa cena e calmamente disse a todos que encontrassem itens para sobreviver primeiro. Então ele pensou em uma maneira de anunciar que ainda estava vivo com a pessoa acima. No terreno, a equipa de resgate estava a encorajar a família da vítima. De que a causa deste desastre eram as fundações profundas da casa, além das recentes chuvas fortes em Seul. Muitos factores diferentes combinados para causar danos. Don Won estava muito deprimido. Ele trabalhou duro por 13 anos para comprar um apartamento, mas em apenas alguns dias. Tudo se transformou em cinzas. Seung Yun e a colega também o culparam por convidá-los a vir para sua casa. Então, neste momento, eles tiveram que ficar presos cá. Mas este momento não era hora de falar sobre isso. Naquela época estava chovendo forte. Eles tinham que coletar comida e água primeiro. Porque para animar a todos, Min-Song mostrou seu talento em cozinhar frango grelhado. De repente, o prédio começou a desabar novamente. Seung Yun não conseguia ficar em pé, então ele foi derrubado. Felizmente a colega jogou o cabo. Quando todos se uniram para puxar Seung Yun para cima, o cabo que não suportava o peso de repente se partiu ao meio. Seung Yun de repente perdeu a mão e caiu no buraco profundo abaixo. O filho dele, Seung Tai, porque estava preocupado com seu pai, também pulou. No momento do perigo, todos correram e quebraram a janela para salvar os dois. Ao mesmo tempo, o drone de repente recebeu um sinal novamente. Voou de volta para o chão. Todos que viram o vídeo gravado sabiam imediatamente que ainda havia sobreviventes lá embaixo. Mas a esposa de Dong Woo não viu seu filho e imediatamente caiu em desespero. A previsão do tempo dizia que choveria forte esta noite. Este era um desastre para aqueles presos abaixo. A equipe de resgate forçou a agir imediatamente. Eles jogaram os utensílios e telefones via satélite na cova primeiro. Vendo o telefone via satélite, Seung Yun o pegou de volta. Mãe, mãe. Ó, por que não minha mãe? 8.866. Não é sua mãe? Não, é um homem. E neste momento, a esposa de Dong Woo disse a ele que seu filho também estava preso lá embaixo. Provavelmente o menino estava no estacionamento. A equipe de resgate disse-lhe para não agir por conta própria, mas para esperar pacientemente que viessem salvá-lo. Mas agora que a água estava subindo, ele não conseguia ficar parado. Seu filho estava no carro esperando para ser resgatado. Dong Woo, preocupado com seu filho, decidiu deslizar do poço do elevador para o estacionamento. Neste ponto, a equipe de resgate estava em ação. Eles estavam prestes a usar um guindaste para trazer a equipe de resgate até lá embaixo. Nesse momento, o apartamento ao lado também perdeu o equilíbrio e caiu naquele buraco. Felizmente, quando caiu no meio do caminho, ficou preso. Nesse momento, o filho de Dong Woo viu seu amigo no segundo andar segurando uma vela apontando para ele. Quando o menino saiu do carro, um segundo depois, o carro foi esmagado por uma pedra que caiu. E Dong Woo também encontrou seu filho no cachimbo. O filho chorou e perguntou ao seu pai onde estava aquele amigo antes. Dong Woo apenas olhou para trás e viu que havia uma velha cá. Ele perguntou à velha se ela tinha visto algum menino ser. Então a velha apontou para a cabana. Só este momento ele sabia que esse menino havia morrido quando o prédio desabou por muito tempo. Quem dirigiu seu filho antes provavelmente era o espírito do menino. O filho da velha também ficou ferido. Neste momento, a água subterrânea fluiu para o segundo andar. Dong Woo pediu à velha para ir com ele. Mas por causa da perda de um ente querido. Ela logo perdeu a esperança de viver. Então ela escolheu ficar com seu filho. Dong Woo então carregou seu filho para o terceiro andar. Eles tiveram que seguir o cano e continuar a correr para o quarto andar. Finalmente, Dong Woo riu e todos ouviram o grito de ajuda e uniram forças para puxar o pai e o filho para cima. E neste momento, a água subiu para o terraço. Havia um prédio de apartamentos acima deles que poderia ter caído a qualquer momento. Os seis ficaram presos em um poço de 500 metros de profundidade. As águas subterrâneas aumentaram. Nesse momento a colega viu o barril de água flutuando e teve uma ideia. Ou seja, eles precisavam reunir um grande número de objetos flutuantes para fazer uma jangada. Dessa forma, eles não teriam que se preocupar em ficar submerso na água. No momento em que estavam procurando, eles descobriram um tanque de água que havia caído de cima. Era como um submersível. Então, um por um, eles entraram. Finalmente quando chegou a vez de Mensoe ele recusou. Porque foi preciso alguém de fora para fechar a tampa. Ele seria aquele que se tornaria esse herói. Não deixando que todos reagissem, ele rapidamente fechou a tampa da banheira. Nesse momento, a água nas quatro e oito direções entrou rapidamente no poço. O apartamento acima também caiu imediatamente, causando o alagamento da caixa de água. No processo de recapiamento, infelizmente ele se enroscou no cabo. Todos dentro tentaram pular, fazendo com que a banheira balançasse continuamente para se livrar dos cabos. Mas a tempestade continuou chegando. Como a velocidade de subida era muito rápida, a banheira foi perfurada pelo tubo de aço saliente. A água correu para que eles não pudessem se mover a tempo. Em tempos de perigo. Mensoe reapareceu como um deus. Sua boca segurava um tanque de oxigênio e seus pés batiam continuamente no tanque de água. Finalmente ele chutou o tubo de aço que caiu. Mas neste momento, eles tinham que consertar esse buraco com urgência. Ou a água de fora iria fluir para o tanque. Seung Eon deu um soco para bloquear o buraco. E Mensoe estava exausto neste momento. Ele afundou lentamente nas profundezas. Mas felizmente, o cabo do tanque de água se enrolou em sua perna. Arrastou-o para o topo com ele. Flutuando para a superfície. Mensoe abriu a tampa da banheira. Os seis deles finalmente sobreviveram. A equipe de resgate também lentamente os puxou para o chão. O filme também termina aqui.